Lá em casa eu tenho um pinto Lá em casa eu tenho um peru E o peru glu glu, galo coracó e galinha com Lá em casa eu tenho um pato E o pato cocao, peru glu glu, galo coracó e galinha com Lá em casa eu tenho um gato Lá em casa eu tenho um gato E o gato miau, pato coa-cual Por o bubu, galo cora-cual Com a galinha com Pintei o pio, pintei o pio, pintei o pio Lá em casa eu tenho um cão Lá em casa eu tenho um cão E o gão-ão-ão, gato miau, pato coa-cual Por o bubu, galo cora-cual Com a galinha com Pintei o pio, pintei o pio, pintei o pio, pintei o pio Lá em casa eu tenho uma cabra Lá em casa eu tenho uma cabra E quebrameu, cão ao ao, gato miau, pato coa guaiu, pirogogu Galo sorocacó, galinha cou, pendei, piu pendei, piu pendei, piu Lá em casa tinha uma vália, lá em casa tinha uma vália E o velho vê, cabra mel, cão ao ao, gato miau, pato coa guaiu Puroigogu, galo sorocacó, galinha cou, pendei, piu pendei, piu pendei, piu pendei, piu Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca no Ovelha Né Cabra meu, cão au au Gato minha, o pato com aqua O Gruburú Galo, cor apacom, a galinha e col Fin denen, piu, fin denen, piu, fin denen, piu Lá em casa tinha um touro Lá em casa tinha um touro E eu der o mor, a vaca no Ovelha Né Cabra meu, cão au au Gato minha, o pato com aqua O Gruburú O galo coracó com a galinha com Fim de enho-piu, fim de enho-piu Fim de enho-piu, fim de enho-piu Lá em casa eu tenho um burro Lá em casa eu tenho um burro E o burro e ó, o touro um ó É vaca, é mui, é velho, é bê É cabra, é meio, cão ao ao Gato, miau, pato, coacoa E o peru, gugu O galo coracó com a galinha com Fim de enho-piu, fim de enho-piu Fim de enho-piu Fim de enho-piu